RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre o teste de hipóteses quando estamos pensando sobre a diferença entre proporções de duas populações diferentes. Para isso, vamos observar aqui este exemplo. É dito que aqui estão os resultados de uma pesquisa recente que envolveu a amostragem de eleitores de dois distritos vizinhos, distrito A e distrito B. E as pessoas foram questionadas se eles apoiaram ou não uma nova lei. De cada distrito, pegamos uma amostra de 100 eleitores. Assim, somos capazes de calcular a proporção da amostra de quem apoiou a lei. E aqui temos os dados combinados, incluindo a proporção combinada. Foi perguntado aqui se isso sugere uma diferença significativa entre os dois distritos. Para responder essa pergunta, a melhor coisa a se fazer é realizar um teste de hipótese. E a forma de fazer isso é definindo uma hipótese nula. Lembre-se de que nossa hipótese nula é aquela que assumiríamos que não há diferença. Sendo assim, vamos considerar como verdadeiro que a proporção de pessoas no distrito A que apoia a nova lei é igual à proporção no distrito B que apoia a lei. Outra forma de pensar sobre isso é que a diferença entre as proporções é igual a zero. Já a nossa hipótese alternativa é que a diferença absoluta entre as proporções não é igual a zero. E se estivéssemos fazendo um teste de hipótese total, nós definiríamos um nível de significância, que geralmente denotamos aqui com α. Muitas vezes, podemos ter um nível de significância de 10 ou 5%. Aqui, eu vou definir um nível de significância de 5%. Aí, depois de fazer isso, a gente vai começar assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Aí, assumindo que a hipótese nula é verdadeira, a gente vai calcular a probabilidade de obter uma diferença entre nossas proporções da amostra que seja igual a esse extremo ou maior. Se a probabilidade for menor que o nosso nível de significância, então rejeitaremos a hipótese nula, o que sugeriria a alternativa. Bem, antes de irmos mais a fundo em nossa inferência, precisamos verificar aqui as condições para a inferência. E já vimos isso muitas vezes antes. Inicialmente, temos a nossa condição aleatória, onde precisamos estar confortáveis em dizer que as duas amostras aqui são verdadeiramente aleatórias, o que, de fato, é. Aí, também temos a nossa condição normal, que, para ser atendida, é preciso que a gente tenha pelo menos 10 sucessos e 10 falhas em cada uma dessas amostras. E aqui, observamos que temos pelo menos 10 sucessos e pelo menos 10 falhas em cada uma dessas amostras. Então, também atendemos essa condição. Por último, temos a condição de independência. E a condição de independência é atendida quando você está realizando amostras com substituição. Ou, caso não seja com substituição, você precisa que cada uma dessas amostras correspondam a um valor menor que 10% da população. Bem, acho que podemos assumir que existem pelo menos 10 mil pessoas no distrito A e pelo menos 10 mil pessoas no distrito B. E isso permitirá atender a condição de independência. Agora, com isso fora do caminho, vamos assumir a hipótese nula. E vamos começar pensando sobre a amostragem de distribuição da diferença entre as proporções da amostra, assumindo, claro, essa hipótese nula. Então, a primeira coisa que eu quero pensar aqui é qual vai ser o desvio padrão da diferença das distribuições da amostragem. Bem, vimos em um vídeo anterior, quando falamos sobre diferenças de proporções, que podemos pensar aqui sobre a variância da distribuição de amostras. E existe uma anotação aqui para isso. Portanto, a variância vai ser igual à variância da distribuição amostral da proporção da amostra do distrito A, mais a variância da distribuição amostral da proporção da amostra do distrito B. Em geral, você pode descobrir a variância da distribuição amostral de uma proporção de amostra com a seguinte fórmula. Já vimos isso antes. A variância da distribuição amostral da proporção da amostra vai ser igual à nossa verdadeira proporção vezes 1 menos nossa verdadeira proporção. Tudo isso sobre o tamanho da amostra. Agora, em qualquer situação, não sabemos as verdadeiras proporções para o distrito A ou para o distrito B. É por isso que estamos fazendo esse teste de hipótese para começar. Mas podemos tentar estimar isso. Lembre-se, estamos assumindo que as verdadeiras proporções são iguais, mesmo que a gente não saiba quais elas são. E qual será a nossa melhor estimativa dessa verdadeira proporção se presumirmos que o distrito A e o distrito B não têm diferença em termos de números de pessoas que apoiam a nova lei? Bem, a melhor estimativa é realmente a amostra combinada, a proporção da amostra combinada aqui. Então, para estimar esses valores, usamos essa proporção de amostra combinada no lugar de P aqui. Aí, podemos dizer que isso vai ser nossa proporção de amostra combinada vezes 1 menos nossa proporção da amostra combinada, sobre o tamanho da nossa amostra. E já que estamos assumindo que não há diferença entre o distrito A e o distrito B, isso também se aplica a isso aqui. Bem, vamos escrever aqui embaixo, então, o desvio padrão. O desvio padrão da distribuição amostral, da diferença das proporções da amostra do distrito A e do distrito B, vai ser aproximadamente igual a... Lembre-se que não somos capazes de calcular o valor exato, mas estamos usando essa proporção combinada como nossa melhor estimativa. Então, vamos fazer uma raiz quadrada aqui, um grande radical. Aí, nesse radical, colocamos 0,55 vezes 1 menos 0,55, que é 0,45, tudo isso sobre 100, mais 0,55, é a mesma coisa novamente, vezes 0,45. E lembre-se, é isso porque estamos assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Tudo isso sobre o tamanho da amostra, que é 100. Agora, podemos pegar nossa calculadora aqui para realizar o cálculo. Assim, temos aqui a raiz quadrada de 0,55 vezes 0,45 dividido por 100. Agora, eu poderia adicionar tudo isso de novo dentro da raiz, mas eu posso simplesmente multiplicar isso aqui por 2. Aí, clicando em igual, temos um resultado aproximadamente igual a 0,07. Logo, isso vai ser aproximadamente igual a 0,07. Agora, usando isso, nós podemos calcular um z. Sendo assim, podemos pensar sobre qual é a probabilidade de obter um certo valor de z para esse extremo. E aí, com esse resultado, vamos calcular a probabilidade e comparar com o nosso nível de significância. O nosso z é igual à diferença entre as proporções, no caso, p chapéu a menos p chapéu b, sobre o nosso desvio padrão da distribuição de amostragem da diferença entre as proporções da amostra. Ou seja, vamos colocar isso aqui sobre 0,07. Agora, isso aqui vai ser igual a 0,58 menos 0,52, que é igual a 0,06 sobre 0,07. Podemos pegar nossa calculadora aqui para isso de novo. Assim, vamos pegar aqui o 0,06 e dividir por 0,07. Isso é aproximadamente igual a 0,86. Então, isso é aproximadamente 0,86. Qual é a probabilidade de obter algo tão extremo ou mais extremo? Bem, vamos visualizar isso aqui em um gráfico. Se essa aqui é a nossa distribuição de amostragem, da diferença entre nossas proporções de amostra, e estamos assumindo a hipótese nula, então a média de nossa distribuição amostral vai ser igual a zero. Acabamos de obter um resultado que é menos que um desvio padrão acima da média. Isso aqui é um desvio padrão e aqui nós temos dois desvios padrões acima da média. Aqui temos um desvio padrão abaixo da média e aqui dois desvios padrões abaixo. Acabamos de obter um resultado que nos coloca bem aqui. Aí, se fosse perguntado qual é a probabilidade de obter resultados, pelo menos nesse extremo, deveríamos considerar toda essa área aqui e também toda essa área aqui do outro lado. E sabendo que isso é mais que 30%, porque mesmo se você excluir um desvio padrão acima ou abaixo, se você diz algo mais extremo do que isso, então se você colocar essa área e essa área, você vai estar olhando para cerca de 31% ou 32%. Portanto, a probabilidade de obter algo pelo menos nesse extremo vai ser de mais de 30%. E então, definitivamente, vai ser maior do que o nosso nível de significância. Na verdade, é completamente razoável obter uma diferença nesse extremo se assumirmos que a hipótese nula é verdadeira. Em vídeos futuros, podemos ir ainda mais fundo, onde podemos apenas pesquisar isso em uma tabela Z para calcular essas áreas mais precisamente, para então compará-las com o nosso nível de significância. Mas aqui não chega nem perto, não estamos nem perto de sermos capazes de rejeitar a hipótese nula. Então, para responder à pergunta, isso sugere uma diferença significativa entre os dois distritos? Não, a resposta é não. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!